Se liga meus ideias! Olhei para o vento, mas o Senhor não estava no vento Em certo momento olhei para o fogo, mas o Senhor não estava no fogo Ouvi tua voz me chamando tão doce, me surpreendeu No meio de tudo eu te procurei, Senhor Te procurei em muitos lugares, muitas escolhas em meu coração Muitos caminhos, muitas escolhas, mas escolhi te seguir, meu Senhor Em certo momento olhei para o vento, mas o Senhor não estava no vento Em certo momento olhei para o fogo, mas o Senhor não estava no fogo Ouvi tua voz me chamando tão doce, me surpreendeu No meio de tudo e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, eu quero corresponder Sim, Deus, disponível ao que tu queres fazer E eu, e eu, eu quero corresponder Sim, Deus, disponível ao que tu queres fazer Vem como quiser Vem como quiser Sobre mim Eu clamo, ó Deus Vem como quiser Vem como quiser Sobre mim Eu clamo, ó Deus Vem como quiser Vem como quiser Sobre mim Eu clamo, ó Deus Eu clamo, ó Deus E eu, e eu, e eu, e eu Ti, 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 ti Cê é louco! Senhor Melquisedeque Gomes da Silva, que maravilhoso isso, hein família? Que legal, muito obrigado meu irmão, que legal, família, estamos aqui dando início a mais um podcast Se Liga Nas Ideias, com a intenção de que? Te levar a cultura, informação, informação é a base da parada, tá ligado? E agora eu tô aqui com o meu parceiro, meu irmão, Senhor Melquisedeque Mano, muito obrigado meu irmão, cê tá aqui, como eu tô feliz por isso, mano Cê veio de onde, nego? Eu vim de Alagoas, do sertão de Alagoas, São José da Tapera Uau, cê vai falar um pouco mais sobre essa história, eu queria agradecer a banda, o Gui, produtor da produtora Cria É o nosso beatmaker, está aqui fazendo um bass hoje, nervoso Daqui a pouco o Melquisedeque vai cantar outras canções aqui, e essa banda maravilhosa vai acompanhar, certo? Hermano Pode apresentar, hermano Saludos, hermano Opa Arnaldo Tudo bem, tudo bem Arnaldo Pode ser homem, meu irmão, Arnaldo Tá à vontade? Como é que tá? Demais Foi legal essa introdução? Cara, essa gente aqui fera, né? Esse ambiente aqui Muito bom, né? Família, casa, sabe como que é casa, né? Você fica à vontade, né? Vai, abre a geladeira, pê o que quer Tá quase uma minha casa Eu queria te falar algo, me casa, tu casa Ah, é agora, vai embora Tá arrebentando, tá arrebentando, sou bilingue agora Outra frase não vai rolar Não me diz como se sente Como se sente não existe Meu Deus do céu, que da hora, muito obrigado, banda, fiquem à vontade aí Fica à vontade, né? Eu ia falar, se quiser, sai, dá um rolê Mas não, vou precisar de vocês aqui ainda Que legal, Melk Então você veio de Alagoas Sim Melk, missionário, músico O que mais se faz, cara? Cara, eu sirvo Marido Marido, filho Pai, pai Ainda não Pai quando? Pai quando? É pior que os amigos ficam tipo assim Agora, tá na hora, tem um filho Você casou recente, né? Casei agora em dezembro com a Tainá, em Curitiba Ela é de Curitiba, eu sou de Guarapari, no Espírito Santo Mas fui morar em Curitiba Pertinho, um do lado do outro ali Pegou uma bike, se encontra É, aquela monarca e raiz Caraca Com um cabrito atrás e vai embora, sou missionário Cara, a minha mudança, pra você ter ideia Eu fiz uma mudança A minha mudança Eu fiz de bike O pastor aqui, Rodrigo Me ajudou Levando minha bike no ônibus Roupa Instrumento Missionário raiz Que louco isso, mano E a Tainá A Tainá foi com você pra parada? Sim, sim O que ela tem na cabeça, gente? Na verdade, o que ela tem no coração, né? Talvez seja o mesmo espírito No mínimo Na cabeça não tem muita coisa Mas o coração é movido É, cara O pastor Rodrigo tá aqui trocando umas ideias também Tá narrando como é que foi Que eles se trombaram Como é que foi isso? Me explica Você veio pra São Paulo antes de... Eu tava fazendo minha mudança Em direção ao Nordeste e tal E tava trazendo tudo, cara Trazendo bike Tudo Ele falou uma bolsinha Cara Eu tinha, sei lá Uns oito volumes Uma bicicleta Duas guitarras Coisas e tal E a minha vida toda, né? Eu saí do Espírito Santo Eu sou mineiro Mas eu nasci em Santos Dumont Interior de Minas Gerais Mas fui criado em Guarapari No Espírito Santo Certo Em 2017 Em 2017 eu fui morar em Curitiba Recebi um desafio De uma igreja De uns amigos meus Que estavam tocando um projeto Dentro de um orfanato E aí aquilo me desafiou Desafiou a minha existência E eu sempre desejei Ter uma oportunidade No campo missionário Ter uma porta aberta assim E aí recebi essa oportunidade Da igreja Família dos que creem Igreja que me enviou Que me abraçou Que me empoderou Assim pra esse ministério apostólico Digamos assim Então eu fui pra Curitiba E eu cheguei num orfanato Cara, a gente tinha Um projeto de oração Nesse orfanato E cara, minha vida mudou Eu morri Morria o músico E nasceu o missionário Uau Porque cara, peguei Todos os meus instrumentos E todas as minhas coisas E olhava aquelas crianças E eu vi que Tipo aquela parábola de Jesus Pega o seu talento E tenta multiplicar E eu entrei pra dentro De um berçário, cara E comecei a abraçar E receber crianças De zero a dois anos de idade E naquele contexto Ouvindo as histórias Vendo as coisas Tão profundas Eu vi que a minha existência Se fosse só pra fazer Música na igreja Eu achava muito pouco pra mim E eu respeito Obviamente Quem quer isso Quem faz isso Mas eu vi que Cara, era muito pouco pra mim E aí Isso daí você tinha Mergulhei Que idade você tinha nisso? Cara, fazia quatro anos Foi em 2017 E eu já tava no ministério Já tocava Já viajava Já fazia muita coisa legal Já fazia viagens missionárias A curto prazo Mas essa experiência minha No orfanato Cara, me mudou Totalmente Assim Eu comecei a lidar Com a humanidade das pessoas Com a fragilidade De crianças E olha, cara Uma cidade De um IDH altíssimo Uma cidade incrível E aí a gente teve Uma oportunidade De trabalhar com as pessoas Rejeitadas Excluídas E aí nesse contexto Cara, eu me encontrei Assim com a oportunidade De fazer algo incrível Com a minha vida E aí, cara Muita coisa mudou Na minha mente De verdade Com relação ao ministério Igreja Até nesse período Você por enquanto Era só o Melk músico Sim Antes do orfanato Sim Mas o lance da música Você já fazia música cristã E tal Já ministrava nas igrejas Até então Você era um cantor cristão Só que tocava nos lugares Que te convidava E era isso Sim Essa era a sua missão Sim Obviamente que na minha igreja local Eu sempre servia Com alguma coisa Limpando Varrendo Limpando Construindo O normal Mas assim Eu fazia algumas viagens Missionárias a curto prazo De fim de semana De uma semana E tudo mais Mas ainda não tinha tido Aquele encontro Tipo Isaías, né cara Ele era Isaías 1, 2, 3, 4, 5 Ele já era profeta Ele já era homem de Deus Mas chega Isaías 6 A história narra Que cara Alguma coisa aconteceu Que ele Nunca mais foi o mesmo E todo mundo tem esse ponto Sabe De impacto Assim Não é que você não era crente antes Não é que você não tinha uma experiência É uma Metanoia ali no meio Do aprendizado, né É um choque E todos nós precisamos Desse choque, sabe Desse impacto E aí a partir disso Eu Nasci de novo Nasci da água Do espírito Fui pra Pra tentar multiplicar Os tons que eu tinha E E avançar Mas Esse Convite No caso Pra missão Você teve Na cidade que você tava Ou você só teve Após Você ter ido Pra algum lugar A convite dos seus amigos E trabalhar no orfanato Como é que Funcionou O exato momento Assim Tipo Cara Agora virou uma chave Aqui de entendimento Que eu preciso agir De tal forma Então Eu sempre fui amigo De missionários E aí Eu ia pra alguns Congressos missionários E aí eu me liguei A vários amigos Missionários Nesse processo todo Eu Comecei a entender Que as pessoas Que mais me inspiravam Eram as pessoas Que tinham Em alguma fase Da vida Passado pelo campo Missionário E isso me desafiava Muito Porque assim E Sempre No meu No mercado De trabalho Junto com Os meus amigos Outros funcionários Outros trabalhadores Eu sempre falava Em missões Na minha escola técnica Eu sempre falava Em missões Então As pessoas Viam que Cara Realmente você tem isso E tal Uma veia missionária Então assim Eu tava no mercado De trabalho Trabalhando Pensando na minha Próxima viagem missionária Na minha próxima oferta Os meus colegas de trabalho Tavam pensando em trocar a moto Trocar o carro Eu tô falando que isso Não é legal E não é justo E não é digno Mas assim Como né Solteiro Paulo falou né O jovem cuida das coisas Do senhor Então eu tava Pensando na próxima Viagem missionária No próximo investimento Em quem a gente Ia ajudar Então assim Isso sempre teve Desde Desde muitos anos Já No ambiente de igreja Que eu participava Isso cresceu Dentro de mim E aí Algumas oportunidades Foram se abrindo Que da hora E você exercia Qual função De trabalho Antes de Músico De igreja Antes de missionário Porque Pelo que eu entendi Você bancava A sua missão Sim Não tinha Nenhuma instituição Que falava Ó Você vai fazer Uma missão Em tal lugar Tá aqui O lugar Que você vai dormir O que você vai comer O dinheiro reservado Não era assim Que rolava Não Você mesmo se bancava Sim Eu era técnico Em eletromecânica Fiz escola técnica E tal E formei Trabalhei um pouco Na área Na área industrial Trabalhei com Com alpinismo industrial Que é um trampo Bem perigoso Assim também E assim E nesse contexto De trabalho Eu sempre Não A minha folga Eu posso fazer isso Eu posso Para tal lugar E aí Nesse contexto todo Deus foi Assim Me impulsionando mesmo Colocando pessoas certas E colocando pessoas Na minha vida Que me inspiravam Que muito louco Isso foi Foi a chave Sim De verdade Você tem Então isso Antes de você Ir para o campo missionário Por enquanto Você estava ali No seu trabalho E tal Fazia uma ação Ou outra Mas Quem foi que te inspirou A se jogar realmente E falar assim Não Isso daqui Vai ser minha vida Porque aí Você está se jogando Num campo Totalmente desconhecido Até então Porque se você Tem o seu trabalho Convencional ali Tem seu horário Para cumprir Você tem um ganho Permanente Por exemplo Você ganha R$1.200 por mês E R$800 você separa Para a obra E enfim Você faz ali A sua matemática A partir do momento Que você se joga Dentro do campo missionário Você já não tem Mais base de ganho Você não fala Pô Vou ganhar R$5.000 por mês Porque tal instituição Está me bancando Como Como que funcionou isso? Cara Eu em 2007 Na verdade Em 2005 Pela internet Eu conheci um cara Um americano Chamado Gregório Gregório E aí cara As mensagens desse cara Me impactaram muito E assim Eu era um garoto Do interior A minha cidade É uma cidade do litoral Mas é uma cidade Assim Mais pacata É agitado no verão Mas o resto do ano É uma cidade de interior Então eu As coisas eram muito distantes Então eu comecei a ouvir Áudios de missionários De pregadores E esse cara Me inspirou muito E ele Passou por um processo De deixar As coisas Entre as materiais Enfim Ele teve um processo De desprendimento Muito grande O cara Veio de uma família De investidores Da área de petróleo E tudo mais E se lançou No campo missionário E aí aquela história Começou a me inspirar E aí De repente No Orkut Conversando com algumas pessoas Eu Estava muito ativo No Orkut Ouvindo as pregações Vendo os testemunhos Cara Você ouvia pelo Orkut? É Pelo Orkut E aí Chegou um momento Que uma pessoa Me designou Para assumir A comunidade do Orkut E postar as pregações Então tudo vinha para mim Cara Cada testemunho Em cada lugar do Brasil Tudo isso vinha para mim Passava por você Para você postar isso E eu via Os jovens Na época do Orkut Tinha as comunidades E aí eu via jovens Cara Ouvindo aquilo E fazendo a mesma coisa E deixando tudo E entrando no campo missionário E eu fico Cara Que coisa é essa E aí em 2007 Eu conheci ele pessoalmente E em 2008 Por acaso Ele foi na minha cidade A gente se encontrou Eu falei do meu desejo E tal O Gregório foi na sua cidade? Foi na minha cidade Obviamente Que eu tive Vários outros pastores Que tiveram Uma construção Muito importante Na minha vida Mas esse sentido Apostólico E missionário Foi esse cara Na minha vida E aí Em 2008 Setembro de 2008 Ele falou Não Eu vou te ajudar E tal As coisas vão acontecer Vem cá E a gente começou Uma jornada Muito legal De aprendizado Eu estive viajando Com ele Em algumas cidades De repente Eu recebi Um telefonema De um pessoal Lá na Paraíba Falou Cara E tal O Gregório Falou de você Tem como você Vim aqui na Paraíba Aí eu liguei Para o Gregório Gregório Cara Eu sou de Guarapari Cara Eu nunca andei de avião Como é que é isso? Tipo Vai acontecer mesmo Tipo assim Cara Nenhum dos meus Colegas de escola Ou do meu bairro Um garoto do meu bairro Tinha andado de avião Cara Então Tipo assim Cara Eu peguei Meu Deus do céu Eu juntei um teclado Olha minhas malas A história de malas De novo Cara Eu botei um teclado Em Amarra PSR 550 Botei minhas flautas Eu tinha muitas flautas Cara E assim Ele gostava muito Que a gente tocava junto E eu tocava as minhas flautas As ministrações E eu fui cara E aí eu passei um mês Numa escola missionária Ministrando Aquela coisa toda E aí Eu vi cara Nossa Alguma coisa aconteceu Dentro de mim E aí nesse momento Eu me senti muito honrado Por esse cara Porque ele Viu que eu era jovem Que eu tinha Sabe Dedicação e devoção E ele Falava para pastores De vários lugares do Brasil Sobre mim Olha Tem um jovem lá E tal Menino Cara Ele toca diferente E tudo mais E aí Ele falava Melk Eu sou americano Mas você é brasileiro Você tem uma identidade Você E tal Você tem que Tem essa parada E aí Algumas ministrações dele Ele sempre tenta Alcançar todo mundo De alguma forma Acho que quando ele Viu você Ele falou Não É esse cara Que vai comunicar O que eu não consigo Talvez E aí Cara Para você ter ideia Quando minha mãe Quando minha mãe Estava grávida Boa Tipo assim Eu via de tudo Sérgio Eu tinha uma memória Queria cantar Queria cantar Queria dançar Então assim Como eu fui criado Num ambiente de praia Cara Era música baiana Era tudo Você tocava na rua Também ali Depois de um tempo Ou não Sempre Não Não Assim Era ou em casa E depois com nove anos Minha mãe me colocou Para aprender teclado Aí foi um processo Um pouco mais Aí cara Primeira música Mais técnico Mais técnico Primeira música Que eu aprendi no teclado Asa branca E tal Você vê Hoje eu moro No nordeste No sertão Que maravilhoso Tipo assim Era uma coisa Que eu tinha nove anos Meu Deus É extraordinário Normalmente criança Gosta de bateria Vamos lá Se não gosta de bateria Toda criança Não 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 Depois que foi crescendo Cara De que criança mais estranha Não vai de Porque cara Toda criancinha Ela vai pra bateria Fica o barulhão A minha mãe comprou um teclado E aí Colocava na sala Aí eu ia tocando Tocando E assim Como a minha memória Era muito boa Aí eu decorava os acordes Ia fazendo Fazendo E aí aquilo foi crescendo E ela Sempre tocando flautas Sempre teve flauta Na minha casa Sempre Flauta Flauta Era direto E aí Minha mãe Sempre incentivando Sempre cantando Minha mãe Assim Ela Ela Tipo como eu falei Ela nunca foi uma ministra De louvor E tal Tudo mais Ela se dedicou A vocação dela Ela é professora Ela trabalha Com educação especial Ela cuida de autistas De cegos E de crianças Então assim Ela tem um ministério Então ela nunca se dedicou A essa questão eclesiástica De tocar na igreja Então Ela sempre cantou Isso é uma função Que ela exerce Mas ela trela isso A um ministério Dentro de uma comunidade Serve em algum lugar Então assim Isso foi incrível Então ela sempre cantando Aquela coisa Bem solta E sempre muita música E aí Com seis anos Voltando um pouco atrás Meus pais Eram do interior de Minas Meu pai Se tornou jogador de futebol Profissional Aí Morou um pouco no Rio Aí depois Foi para Guarapari No Espírito Santo Meus pais se divorciaram Minha mãe continuou em Guarapari Meu pai foi para o Paraná E tudo mais E nesse contexto Assim A gente mudou De vida De um dia para o outro Você tinha quantos anos? Eu tinha dois Dois anos Quando eles se separaram? É Aham Então esse processo Assim Meu pai era um cara famoso E tal Jogava com caras Muito famosos Meu pai jogou No Vasco da Gama Em 87 E tal Jogava com Romário Conhecia os caras Roberto Dinamite Os caras me pegavam No colo Brincavam Zoavam com o meu nome Melko Zedek Melko Zedek Qual o nome feio Daquele seu filho? Qual o nome feio Daquele seu filho? Tipo A vida Que incentivo Romário Roberto Dinamite Esses caras Todos Que louco E meu pai Jogou com esses caras Jogou contra outros Caras muito bons E tal Ele sempre jogou No Vasco? Não Ele jogou Um ano Outro ano Foi emprestado Depois passou Para outros clubes Aí jogou No Espírito Santo Aí depois Foi Aposentou E tal Qual era o nome Do seu pai? Aleixo Meu pai Chama Aleixo Mora no interior Do Paraná É técnico De futebol Lá Não saiu do futebol A galera chama ele De Alex Lá De Medianeira Salve Alex Professor Professor né Professor Alex Aí Cara Então assim A minha vida Mudou muito rápido Assim Eu morava Num apartamento De classe média Era filho De jogador de futebol Estava em escola Particular E tal E aí A questão De júdio Divórcio Mexeu muito Com tudo E nós Fomos morar De favor Na casa De uma família Que nos ama Muito E tal Toquinho E Laíde É um casal Muito conhecido Lá em Guarapari Nos receberam E aí Minha vida Mudou muito Assim Aí minha mãe Já tava Atuando como professora E tal E a gente foi morar Em outra casa De favor Nos fundos De uma Meio que Uma peixaria Nesse processo Minha mãe Dando aula E eu Tendo que desenvolver Tava longe Dos meus primos Longe de vô Longe de vó Longe de tia E eu Tive que desenvolver As minhas relações Então com 5 anos Eu já tava Todos os fins de semana A gente quebrava Cabeça de lagosta Tirava um troquinho Era um trampo Era um trampinho E tal Com 6 anos Aí eu comecei A trabalhar na praia Com a minha mãe E aí foi uma experiência Musical absurda Porque anos 90 Praia Você Cara Era música Não era coisa ruim Era muita música Sim Cara Era coisa Sem contar as influências Que você encontra Com fulano De tal estado Ciclone de outro estado Então cara Eu trabalhava Com minha mãe Já bem novinho Vendendo cachorro quente Na praia E a minha mãe Eu pensei que você ia falar Que trabalhava tocando Cantando Não, não Cara Eu vendia cachorro quente Na praia com minha mãe Cara E minha mãe Essa parada de comunicação Sempre foi muito forte com ela Pra você ter ideia Olha a comédia E aí tipo A gente fazia os cachorros quentes Chegava na praia Aquela correria Dava 11 horas Minha mãe falava Melky Olha só Eu vou te dar um cachorro quente Você vai até o final da praia E volta comendo ele Cara Porque ela Eu ia comendo Todas as crianças Iam ver Cara Como é o nome da sua mãe? Eugênia Como? Dona Eugênia Dona Eugênia Que ligeira mano Meu irmão Ela podia trabalhar Com marketing digital Hoje em dia Que ela ia se dar super bem Arrasta pra cima Com Dona Eugênia Cara Eu ia comendo um cachorro quente Até o final da praia E voltava comendo o cachorro quente Todas as crianças olhavam Comendo o cachorro quente E queriam ir atrás de mim Aí você fazia uma vontadezinha Tipo Nham 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 A maldade Que delícia Meu irmão Cara E assim O contexto de praia Dos anos 90 Era de muita música Cara Luiz Caldas Alceu Valença E tudo mais Então era Era muita riqueza Não era só comércio De música Era um contexto Criativo Absurdo Então tudo isso Eu absorvia Eu gostava Eu cantava Eu dançava E tudo mais E sua mãe nos cachorro quente Minha mãe nos cachorro quente E tal Até de concurso de dança Eu participava Dançava Cara Na frente da barraca dela Era uma Cara Ela organizava uma parada E cara Assim Como eu passava o verão inteiro Na praia Cara Eu era muito mais escuro Tem fotos minhas Que as pessoas não acreditam Cara Eu era Tipo assim Um neguinho assim Baixinho Sunguinha vermelha Meu irmão Você era o salva-vidas Além de propaganda Para a mãe Cara A minha mãe Não tinha como se perder de mim Que ela olhava É ele É ele É ele Tipo assim É ele ali ó Cara Eu Na praia e tal Aquela liberdade Né Sem maldade De hoje em dia Tudo mais Então assim Contexto muito de música Muito de festa E tal Mas Enquanto Enquanto a sua mãe Trabalhava Tipo Você articulava Em outros ambientes Com outras pessoas Sim cara Tipo assim Era questão de música Tinha muita música Você se envolvia Aprendia a nadar Aprendia a pegar onda E tudo mais Muita liberdade Eu acho que Quem foi criado Nessa época Tinha muita liberdade Eu tive o privilégio De ser criado na praia Né cara Mancada a fazer inveja Pra quem mora em São Paulo Você de São Paulo Que não sabe o que é praia É um espaço Bem grandão Cheio de água E cara Nessa época Por acaso Nós fomos morar De caseiros O que era caseiro Né Pra quem não sabe A gente morava De favor numa casa Trabalhava Limpava a casa E tudo mais E a gente morava Num casarão Cara assim A gente foi De um quarto No fundo De um lugar Vocês moravam de favor E aí a gente foi Pra um casarão Todo nosso O ano inteiro Só um mês Tinha gente lá E aí Foi incrível Assim Eu morava num casarão Tinha um sonzão Assim Era muito louco E E Eu Pra quem Quer Deseja conhecer Agora Paris Só digitar Enseada azul Praia de Peracanga Lá é onde eu fui criado A minha praia Eu sei onde tá Cada pedra Cada coisa Desde criança Nadando ali Então assim A questão da praia Do sol Então assim Eu fui crescendo na música Crescendo na música Crescendo Você viu que ele deu Um ponto de guia turístico Aqui né Atenção aí Empresas de turismo É cara Fazer propaganda Da minha praia É marketing É marketing Aprendeu com a mãe dele É Cara Então Cara Então foi Qual que era o casarão Que você morava assim Era de uma família conhecida Não Ou sua mãe Nessas articulações Conheceu um pessoal Conseguiu Conseguiu Conheci uma pessoa E essa pessoa Decidiu contratar Viu que era uma professora Crente e tal Nossa Vai cuidar bem Na minha casa Legal Então Era algo assim Incrível E eu tinha liberdade De ir pra Pra escola Pela areia Estudava num Povoadozinho Num Barriozinho Chamado Guaibura Entrava na areia E ia andando pra escola Pela areia Cara Voltava da escola E às vezes Tirava a camisa Mergulhava Cara É assim Deus me presenteou Cara Com uma infância Assim Extraordinária Nesse contexto Vem criatividade E tal Então assim Minha mãe Outra coisa Outra prática dela Que sempre me inspirou Era escrever Ela sempre escrevia Coisas Memórias E tal Então assim Ambiente de música Um ambiente de escrita De leitura De imaginação Era um berço cultural É Minha mãe sempre Sempre trabalhou Na minha imaginação Sempre Sempre deixou Ser quem eu quisesse Tipo assim O meu corte de cabelo Era eu que decidia A cor do meu cabelo Era eu que decidia Então assim Ela sempre Sempre me apoiou Assim Mesmo achando estranho Mas ela Ela me deixou Me descobrir Deve ser por causa do nome Mas deixa ele Vai Sim Então assim Tem a ver com Um contexto Espiritual A minha mãe Não podia ter filhos E aí Ela recebeu Uma palavra de Deus Que ela iria engravidar E tudo mais E eles estavam Num contexto Muito sério De oração No interior De Minas Gerais Em Santos Dumont Na igreja quadrangular Pastor Carlos E minha mãe Sempre orando Buscando Engravidou O milagre E tudo mais Mas ela Ela continuou Cara Ela ia grávida Para o monte Até os 5 6 meses Com as irmãs Orar E tal Um ambiente Muito sério Minha avó Que eu acabei de falar Inclusive Minha avó Sempre de oração E tudo mais Mas A minha família Vejo um contexto De muita De muita pobreza No interior de Minas Então assim Eram Pessoas que tinham Vindo de uma comunidade Quilombola Que não tinham nada Que não tinham condições Meus pais passaram Fome No interior A família Da minha mãe Para você ter ideia Ela estava isolada Em um sítio E eles estavam Passando muita necessidade E aí na época Algumas pessoas Entraram em contato Com o exército Para o exército Intervir Falaram que tinha uma família Do meio do mato Que está passando fome E tudo mais E aí o exército Um dia chegou E tirou todo mundo Da casa E levou para a cidade Mas em qual condição A sua família Estava nessa casa? Cara Tipo eles moravam Lá Ou eles foram Condicionados Vocês vão ficar aqui Não Eles estavam Meio que Tentando a vida Ah entendi E na situação Quando você vem De um contexto Quilombola De um contexto Sem estrutura nenhuma Você não tem Herança de ninguém Você não tem emprego Você não tem escolaridade Então Você tem que fazer A própria história É Quando eu era pequeno Eu cheguei a conhecer Uma A minha bisavó Que era filha De ex-escravizados De ex-escravizados Então assim Eu conhecia ela Tipo assim Eu cheguei a conhecer A ter contato com ela Então assim Foi um contexto Muito difícil Que a gente vê No início de 10 Você tinha quantos anos? Olha Eu era bem Bem criança Eu tinha menos de 10 anos Ela chegou aos 94 Por aí Quase 100 anos Então assim Parte da minha família Ainda mora No mesmo lugar Em uma cidade Chamada Alfredo Vasconcelos E parte da minha família Ainda de segundo grau Mora nesse lugar Cara É muito louco Pra você ter ideia Às vezes Tem alguma escavação Alguma obra E alguém escavando alguma coisa Às vezes acham corrente Acham coisas assim Bem pesado Entendeu? Então assim A gente vem desse contexto Cara De não ter nada E aí a minha mãe Ser escolarizada Uma menina Muito inteligente É um choque social Né mano? É cara As pessoas Não sabem o que é isso Fala descendente de escravo Aí você já pensa o que? O cara é Vem do extremo da miséria Porque Né? Sim Dentro de um contexto De Brasil Que a gente vive Sim, sim Minhas tias pediam comida na rua Minha mãe E tal Começaram a trabalhar muito cedo Na casa de outras pessoas E tudo mais Então a gente vem desse lugar Cara De ralar De vencer Minha mãe venceu Foi a primeira pessoa A fazer universidade Minhas tias passaram Em um concurso público Duas das minhas tias São garis E a gente Cara Do povo Que vem aqui Quem vem do chão mesmo Então a minha mãe Sempre trouxe essa parada De a gente vencer De a gente criar De a gente lutar Então cara Nesse contexto Que a minha mãe Sempre Sempre respeitou Assim As pessoas Às vezes perguntavam Ah, o que que seu filho vai ser Ou vai acontecer Ele tem potencial Pra isso Ou pra aquilo Em determinado momento Ela até pensava Que eu iria ser professor Alguma coisa assim Mas Mas não foi Assim Por conta desse apoio Por conta das orações Por conta das palavras Proféticas Pra você ter ideia Cara A gente sabe Que hoje A gente está Num ambiente Num momento difícil Das pessoas Acreditarem Em profecia Em pessoas de Deus Cara Minha mãe grávida Passando assim Pela igreja O pastor Olha e fala Seu filho vai ser menino E tal E o nome dele Vai ser Melquisedeque Coloca No dia É No dia No dia Que eu nasci E tal Eles estavam orando Minha mãe orando Não Eu tenho no meu coração Melquisedeque E aí cara Eu acho que o nome Ele traz uma palavra Também né Sim Então assim Desde criança Eu escrevendo meu nome De três letras Todas as criancinhas Com o nome de quatro Cinco letras O meu nome Dá outra folha aqui Professor É Então assim Você sempre traz na memória Quem você é O contexto que você nasceu E o destino que você tem É muito massa Que muito louco isso mano E é legal que sua mãe Trouxe esse tipo de educação Pra você Tudo com muita leveza Né mano E eu não sei Não sei vocês né Que tem convívio com o Melquisedeque Há mais tempo Ele traz esse lance né meu No falar Assim no Não Tá tranquilo Tá bom Né Aquele lance de zen Assim acho que ele sente O cheiro da praia Ele fala assim Tá tudo bem Tá tranquilo Alright 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 Não precisa ser treza Não Tá tudo tranquilo Não Tá tranquilo Vamos que vamos Nesse Nesse contexto De música Quando Quando você é pequeno Às vezes Tem algumas canções Algumas cores Alguns lugares Que te marcam muito Por exemplo Você falou da praia Das pedras e tal Parece que você enxerga O lugar assim Sim Musicalmente O que que você O que que você O que vem na sua memória Quando você lembra Da sua infância Assim Alguma música Cara É que você citou O seu Valente Sim sim Roberto Carlos É Cara Muita coisa Uma que Uma que Poxa Essa música aqui Eu tenho Certa Certo tipo de lembrança E tal Ah eu lembro De uma música Que tocava na praia Tocava na novela E a galera Dançava muito Não esquece Você tá com a guitarra Na mão Então Tranquilo Qualquer coisa É Acho que é Acho que é Caetano Capoeira Capoeira Cara A minha A minha infância Como o Espírito Santo É muito perto da Bahia A gente tem muita influência De músicos baianos De ouvir música baiana Cara A gente ouvia de tudo E me marcou muito Eu assim Tinha canções também Que minha mãe ouvia Cara Mas eu não tenho Tão boa memória Mas de Alvaro Tito também Pelo sangue de Jesus Tu vais vencer Então cara Eu ouvia na praia Um axé Em casa Um sol E tal Então assim MPB Então a minha mente Tava sempre aberta Tava estudando No teclado Tirando o forró E aí A gente foi misturando Misturando A minha linguagem Foi sempre Muito misturada Com muita coisa Sem limite Sabe Minha mãe Sempre trouxe Muita poesia Muita coisa legal Pra dentro Da nossa casa Você acha que isso De alguma forma Te Não facilitou O campo missionário Mas Te dá um norte Melhor Pra você Porque a música Ela é universal Os acordes Que você faz aqui Você vai fazer Nos Estados Unidos Você vai fazer Em qualquer outro lugar Do mundo De repente Pode mudar Uma coisa Ou outra Mas a sequência Praticamente É a mesma Saca Você acha que isso Facilita A sua ação Hoje em dia No campo missionário Porque Antes você era Uma criança Você ainda Você ainda estava Sendo encaminhado Pra algo Certo Que levado Por algumas palavras De profecia E tudo mais Mas hoje Hoje Você acha que a música Te ajuda No campo missionário Muito Você usa isso Muito Muito Como é que funciona É uma chave Cara A adoração É uma chave A gente Sempre quando Visita as casas A gente leva violão Toca uma música Canta uma canção E tudo mais Isso é muito importante E outra coisa Perdão Voltar um pouquinho Sim Na questão Das minhas raízes Uma coisa Que me surpreendeu Muito quando Eu fui Pro sertão nordestino Em algumas comunidades Colombolas É que A minha avó Ela tinha um sotaque Muito forte É O português Com yorubá Né cara Literalmente A dicção deles É bem diferente Então ela falava Muito diferente A minha mãe Ainda tem um pouquinho E eu tenho Um pouquinho menos Mas cara Uma vez que eu cheguei Numa comunidade Colombola Pra cantar E ministrar As pessoas se assustaram Porque elas se identificaram Comigo Porque acharam Que tipo Sei lá Aquele 20 10% de sotaque Meu É o sotaque deles Sim Então assim Muitas portas se abriram Facilitou ali Você chegar Não só em uma experiência Mas em outras Da música Chegar E as pessoas se identificarem E gostarem Da minha forma Mais natural De tocar Menos Menos engessada De tocar Sim, sim Então cara Isso abre assim Muitas portas A gente No campo missionário A gente canta Canta pra Deus E canta de tudo Canta de coisas Que a gente não gosta Também É mesmo Cara Porque não é sobre nós É evangelismo É a palavra É a gente poder Ter uma linguagem Pras pessoas Eu me faço de louco Pra ganhar louco Você alcançar Mas tipo assim Por exemplo Se você for Aqui em São Paulo O nosso campo O nosso campo de missão Num campo urbano O que domina muito É o rap É o funk Então Se de repente Você chega numa comunidade Cantando um funk Ou com algum MC de funk Você já chama atenção É mais ou menos A mesma coisa Em outros lugares Sim Lá com a música A música abre muitas portas E olha assim Você tá em Alagoas Tô em Alagoas E olha assim Que eu não toco Música regional Assim e tal Eu faço o meu som normal Sim Mas assim O pessoal gosta muito É muito legal Abre portas e tal Mas do seu estilo Você inclui Você inclui algo regional ali Na cultura local Às vezes a gente faz e tal Tem Depende muito do ambiente Das pessoas A gente também não força A gente Entende que Aquilo que eles tem Na cultura de bom A gente quer valorizar E aquilo que não é A gente descarta Eu trago alguns elementos Sim Eu trago mais Na minha cultura Incentivo eles A trazer também Da deles Faço também Pra gente ter Uma interatividade Assim Sempre Tenho esse esforço Assim E E também Aquilo que Que eu canto Assim É Sempre Sempre Buscado Pra Identidade Nacional Por mais que eu cante Gênero De fora também Mas eu trago Trago a minha interpretação Sua identidade Trago a minha interpretação O campo missionário Ele funciona De qual forma Por exemplo Você vai Pra algum outro estado Que não é o seu Ali O lugar que você Tá morando Existe um estudo Local Um estudo de cultura Vocês vão E pronto Instala Ali Tem que ser Sabe Quando os caras Vieram aqui Catequizar os índios E tudo mais Não é esse tipo De funcionamento Existe um estudo De Pô Aquele ambiente Ali Trabalha com tal Tipo de música Eles tem tal Tipo de realidade Vocês primeiro Entram Dentro dessa Realidade E implantam Cristo ali Ou Como é que funciona Essa parada Vocês chegam Com o pé na porta E Chegamos aqui Pronto Vai ser do nosso jeito Agora Não Não Cara A gente não Catequiza ninguém E tal A gente tem um tipo De trabalho Que chama Meio que de expedição De conhecimento As comunidades E tal A gente trabalha Com o Iris Alagoas O Iris é uma agência Missionária Internacional Que atua lá No sertão de Alagoas E eu faço parte Dessa agência missionária Dessa Dessa missão E é uma missão Assim Multicultural Tem muitas culturas E vários Tipos de missionários Trabalhando Mas a gente Tenta entender E absorver o ambiente Visitar as casas Nós temos Como Prioridade O relacionamento Com as pessoas É uma identidade Desse ministério Que vem Desde lá da América De Moçambique E tudo mais Uma identidade De relacionar Com as realidades Com as pessoas Tem uma filosofia Desse ministério Que chama Parar por um Parar por um É Meio que uma filosofia Do ministério Assim Porque Essa Uma das líderes Desse ministério Entende Essa chamada Do bom samaritano Que parou por um Eu imaginei Que era uma parada Tipo um butu Tá ligado Falei Pô Mas é parar Por um Parar por um Parar Vou dar uma atenção Aqui Ver qual que é Tipo assim E aí eu continuo E aí continua Depois que eu parei Por esse Pra você ter ideia Essa Eu já imaginei Pra você ter ideia Essa missionária Ela caminha sempre Com outra pessoa Junto com ela Porque ela para Com uma pessoa E ela fica horas ali Ouvindo aquela pessoa Orando Conversando E aí tem pessoas Pra tirar ela Das pessoas E se não Ela fica só com um Olha que louco Tá bom Pode parar por outro Agora Mais um Mais um É cara É a importância Da realidade Do próximo Lucas 10 Mostrando ali Bom Samaritano Acho que isso Tem uma narrativa legal Então Nós valorizamos muito A cultura local A gente respeita muito A cultura local E a gente quer valorizar A cultura Aquilo que é de bom Aquilo que não é legal A gente descarta Mas a gente faz Um processo de adaptação Porque Por mais que A maioria Quase a totalidade Dos missionários São brasileiros Lá nessa base Hoje Mas A gente tem um processo De adaptação cultural Que é muito Muito radical Isso demora quanto tempo Mais ou menos Até Até você Se inserir Dentro do Do Desse contexto cultural Porque Agora É uma outra pergunta Que eu quero fazer Depois também Se Essa instituição Que envia vocês agora Se eles mantêm Você lá Ou se você ainda Tem que exercer Uma outra função Por exemplo De CLT Para se bancar Mas primeiro me fala Como que é Esse lance De vocês Entrarem Dentro de uma comunidade Para fazer esse trabalho De expedição De conhecimento Do local Como é que funciona O tempo E tal Olha A questão de adaptação Ela Depende um pouco Em média Uns dois A três anos E tal Uau Porque Cara É a questão Do clima Alimentação Você vira um morador Do lugar É Literalmente Você abraça Você se entrega E As pessoas Às vezes Menosprezam Porque Ah é Brasil E tudo mais É legal Mas é muito radical É muito radical Tipo Eu morava Eu morava Em Curitiba Cara Um dos maiores IDH Do Brasil Curitiba e Goiânia As capitais O maior IDH Do Brasil Você vai Para São José da Tapera No interior de Alagoas Uma cidade que já foi A mais pobre do Brasil E tal Você fica às vezes Dez dias sem água Chegar na sua casa Quinze dias E Cara Muitas Muitas coisas Assim Né Muitos desafios Questão de saúde Questão de saneamento Saneamento básico É Isso Você está narrando O lugar que você está Hoje em dia Hoje E ainda se tem Esses problemas lá Por exemplo De saneamento básico É Não tem Uma cidade que não tem Saneamento básico Então Cara As pessoas tem Muitas doenças E tal As crianças Também tem Muitas doenças A gente lidar com Um contexto assim Muito antigo Né É como se você Tivesse Cara Tipo um lugar Desassistido Muitas coisas Infelizmente Tipo de Curitiba Pra lá É uma distância De uns 70 anos Assim Uau É muito diferente Cara Assim De uma capital De São Paulo De Curitiba Pra uma cidade No sertão nordestino É muito diferente E não tem E não tem nenhum Órgão governamental Que intervém nisso Cara É o Como é que funciona isso É altruísta Como é que Pra mudar isso Como é que faz Cara São questões De consciência De consciência De Política De administração De corrupção De Por exemplo A gente O Alagoas Hoje é o estado Menos alfabetizado Do Brasil Então a questão De educação Ela Ela está Ela tem Uma Uma influência Muito grande Nisso Porque as pessoas Não sabendo Os direitos Que elas têm As pessoas Não tendo acesso A leitura A educação Elas Elas Ficam fragilizadas Ficam vulneráveis Então Você Você morando lá Por exemplo Agora você está Com a sua família Lá A Tainá Ela exerce Qual função Ao seu lado Ela Auxilia Faz visitas Ministra Assim como Todos os missionários A gente serve De qualquer forma Nossa principal Função É relacionar E evangelizar Através de relacionamento Ela faz visitas Entre os missionários São só vocês Dois que estão Como casal Existem outros Não Existem outros Tal missionário É um professor Tal missionário É um médico Existe essa divisão Ou ainda Não Existem muitos Outros missionários Várias famílias E nós temos Algumas equipes Distintas O nosso trabalho Por exemplo Nós estamos Numa equipe Que trabalha Com ciganos Com a comunidade Cigana Outra comunidade De sertaneja Mesmo E nós estamos Em um processo De expedição Para uma comunidade Quilombola A gente não entrou De uma maneira fixa Mas a gente tem Relacionamento A gente ora A gente vai E a gente tem Uma Uma abertura Para esse lugar Mas não tem nada Estabelecido lá Assim em relação A igreja Então assim Nós visitamos Nós oramos Nós fazemos Um culto semanal Em algum lugar E tal E nós temos Uma comunidade Meio que central Para Domingo à noite Nós nos reunimos Na cidade Tem um Local fixo Para isso? Sim Tem um galpão Nós nos reunimos Nós moramos Em um centro urbano De mais ou menos Umas 8 mil pessoas E a cidade tem 33 34 mil pessoas Então Pouca gente Mora nesse centro A maioria das pessoas Moram em Outros Mais de Se não me engano 60 60 povoados Então são divididas Em comunidades Vocês estão inseridos No centro Mas vocês saem No centro Para fazer ação Nesses lugares Isso Isso Então Você anda 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 50 casas Anda 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 100 casas Anda 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 20 casas Então são muitos Povoados Espalhados No caso Nesse contexto Que você falou São 3 Os ciganos Os sertanejos E os quilombolas Esses são os grupos Que nós trabalhamos hoje O pessoal de Missiologia E teologia Tem dados Sobre Os grupos Menos alcançados Do Brasil Que menos tem Presença De igreja Evangelismo Trabalhos E tal E os sertanejos Os ciganos Os quilombolas Estão entre Esses grupos também Então nós trabalhamos Com esses Com esses 3 segmentos Hoje E aí quando Vocês entram Nessas comunidades Qual que é a forma De ação de vocês Vocês vão com Algum Aqui em São Paulo A gente distribui sopa Para chegar nos mendigos E trocar uma ideia A gente distribui Cesta básica Às vezes Para chegar nas comunidades E ter uma certa Abertura Para o diálogo E tudo mais Mas Nesse Nesse contexto Missionário Ao extremo Que não tem Ajuda de tantas Pessoas E nem o conhecimento Também da luta De tantas pessoas Como é que funciona? Vocês entram Nessa comunidade De repente Atendendo Alguma necessidade Delas Ou Vocês entram Só com a palavra A palavra É muito importante Mas às vezes Para quem não tem conhecimento Fica naquele lance Pô, esses missionários Vêm aqui Só ficam falando Não traz nem uma bolacha Tá de brincadeira Como que Como que Como que funciona Para vocês entrarem Nessas comunidades Como é que é a ponte Então Nós acreditamos Que as crianças São uma As crianças Elas abrem a porta Da família Então o ministério Ele trabalha muito Com as crianças E aí Através das crianças A gente percebe As necessidades Familiares também Então Evangelismo Com crianças Brincadeiras E tal E às vezes Nós identificamos Alguma situação De falta de alimento Alguma coisa assim E aí Isso as próprias Crianças Levam pra você Esse tipo de vulnerabilidade A gente percebe A gente percebe E tudo mais Então aí Nós recebemos Ou remédios Ou alimentos E aí a gente Começa a levar também A interagir A saber da necessidade A ver se tem Uma necessidade médica E tudo mais E é isso aí A gente Cara A gente faz de tudo Ele até gritou ali O parto Eu tentei entender O que que foi? Não Ele falou de um parto ali É porque A gente está Numa cidade Do nada Um parto É cara Eu Por isso que eu perguntei Porque nesses lugares Nascem gente Pessoas ficam doentes Por isso que eu perguntei A gente tinha um médico No meio dos missionários É não Como assim um parto Você já fez um parto? Não 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 fiz Não Agora eu quero saber Não assim Porque lá Na nossa realidade Infelizmente Na cidade Ainda não se faz Cesariana Lá é só No momento Na raça Com parteira É Com Forma antiga Ou o parteiro Que é o Mel Não Eu não aguento Nem ver Chama o missionário Mano Eu sou missionário Eu não sou médico Desmaiou Cara Então assim A gente já teve Uma ocasião De uma missionária Atuar Bem próximo A um aparto Pegar Cordão umbilical Essas coisas Essas coisas assim Essas coisas assim É A criança nasceu Cara Eu nunca cheguei Assim Perto Assim Disso Mas assim Teve uma ocasião Que eu tava Correndo Tava aqui em São Paulo E Eu acho que Cara A bolsa estourou De alguma Mulher cigana Lá Os caras me ligaram Mel que Mel que tal Não sei o que O neném E tal Cara Meu Deus Calma Tá tudo bem Pega um balde De água quente Panos É Aí Rapaz Aí Eu por telefone Consegui acionar Um médico Que tava Na região Trabalhando com a gente Como voluntário E a gente conseguiu Intervir na situação Mas Muitas vezes O médico tava trabalhando Lá na cidade Ou aqui em São Paulo Não As vezes nós recebemos Voluntários Independente de religião Bacana A gente recebe Pessoas pra nos ajudar Dentistas e tudo mais Inclusive quem quiser Se votlarear Dá um mês Uma semana É muito importante Pra gente A questão dos voluntários O Mel que Eu não sei se você sabe Eu sou fotógrafo também E uma vez Eu fui pro Rio de Janeiro Com meu amigo Caio Gimenez Que também é fotógrafo E eu fui ser o filmmaker De um casamento E ele foi ser O fotógrafo Foi ser O fotógrafo E lá nós encontramos Um casal Que uma era Professora de espanhol E o outro Era médico E aí eu falei Pô e aí Vocês vão viajar Pra onde? Aí o cara Me falou assim Pra onde Deus Enviar gente? Eu falei Como assim? Se Deus Vinha pra Disney Vocês têm dinheiro Tá assim É dog? Tá podendo mesmo? E ele Falou assim Não cara Porque Nós temos uma função E nós queremos Servir outras pessoas Porque seria muito Medíocre Da nossa parte Só ganhar o nosso dinheiro Montar nosso consultório Ou a esposa Dar aula E seria muito pequeno Isso sabe? A gente quer dividir Isso com outras pessoas Então Agora eu entendo Com mais veracidade Assim Pelo que você Tá falando Eu sou um médico E eu posso doar O meu tempo As minhas férias E tudo mais Uma vez eu fui pra Petrolina E eu encontrei Com uma professora No avião Foi mó barato Tinha uma gringa Ferrada de raiva Assim Tudo tava dando errado E aí mano Eu Agoniado Sabe quando O espírito Tá falando assim Aí eu olhei pra ela Assim Eu falei Então né A vida né O perdão O amor Isso é importante demais E aí eu comecei A falar algumas coisas Pra ela E ela me levanta Nunca ninguém Me desafiou Dessa forma Mas eu não tinha desafiado Eu nem fui Eu fui educado Pra caramba Aí ela Me dê licença Que ela tava no meio Ela tava no meio E ela me dê licença Falei Tudo bem Virei minhas perninhas Assim Ela foi no banheiro Voltou Com a cara Mas quando ela Foi no banheiro Tinha uma outra mulher No canto da janela Com um negocinho Assim de dormir Que você tampa O olho E ela falou Pastor Olha o cheiro dele aqui Mulher Você não tava dormindo Poxa Eu esqueci o nome dela Mas ela é uma pastora Em verbo vivo Lá em Petrolina Tá ligado Salve pastora Que eu esqueci o nome Mas salve Igreja Petrolina Verbo vivo E é muito importante Depois eu fui conversar Com ela Ela me falou Algumas coisas De missões E tudo mais Eu falei Pô que legal Que bom que a senhora É inteirada Nessas paradas aí E tal E ela falou Você é bem doido Mas você é de Deus De verdade Eu falei É vai vendo só Que loucura E ela falou Que tava voltando Da Angola E ela é professora Também em Petrolina E ela tava doando Quinze dias Das férias dela Pra dar aula em Angola E eu achei isso incrível Eu falei Poxa Mas ela não tem professor não? Ela não Uau Então quer dizer Que eu como luz Eu tenho que estar Num lugar mesmo Que tá em trevas ali Ou tá Com a necessidade De algo Né mano? Tá Agora vamos voltar Na pergunta Que eu queria fazer Pra você Quem é? Que banca? Agora você falou Que tem uma instituição Que envia os missionários Pô Você vai ficar Três anos Num lugar Como é que funciona isso? Tipo Quem paga seu aluguel Ou você vai num lugar Arruma um trampo E Sim Na nossa configuração Missionária lá Não Quem envia É a igreja local No meu caso Eu fui enviado Pela igreja Família dos que creem Em Curitiba É uma igreja Onde eu fazia parte Em Curitiba Quando morava lá E assim Uma coisa que eu Que eu falo Que eu acredito É que Cara Ninguém Deve ser enviado Até que não faça falta Na igreja local Então assim Eu tenho uma história Com os irmãos E eu faço falta lá E eles fazem falta Na minha vida E é por isso Que eu tô no campo Missionário Eu não tô no campo Missionário Pra provar alguma coisa Que eu não fui lá Então assim A igreja local Ela empodera E ela contribui Financeiramente Economicamente Apoia E principalmente Espiritualmente Cobre Assiste Ouve Então nesse processo Algumas outras igrejas Viram O meu desejo De fazer isso E também me apoiaram Igrejas Entenderam também O seu chamado Entenderam E mesmo não Pertencendo a elas Entre aspas De uma forma Em organização Denominação Tem uma visão De reino de Deus E tem uma visão Cara Daquilo que Que o Senhor Me entregou E elas fazem parte disso Tenho o privilégio De fazer parte disso comigo E nesse processo Eu me organizei E fui E aí Essas igrejas Me apoiaram Me apoiam E principalmente A família dos que creem Em Curitiba Então Esse é um processo De envio De relacionamento A gente Fica triste Que alguns missionários Infelizmente Se precipitam também Ou saem Sem construir Uma história Sem construir Vínculos E parte Dessa questão Que alguns missionários Passam Por necessidade Tem a ver Claro Com falta De generosidade De respeito De pessoas Mas muitas vezes Por problemas deles De relacionamento Vínculos Falta de vínculos Com a igreja local De trabalho De história De respeito Até desculpa te cortar Muitas pessoas Muitas pessoas Por falta de conhecimento Dizem que Existe uma missão Fora das quatro paredes Ali Legal Concordo com isso também Mas aí a pessoa De repente Sai daquele convívio Sai daquele ambiente De trabalho coletivo E resolve funcionar Sozinho Por livre e espontânea vontade E diz Pô Mas legal No seu caso Você teve uma organização Que te enviou E essa organização Também te dá O respaldo De funcionamento Por exemplo Você tem suas contas lá E aí Quem te enviou Te banca também Tá ligado E às vezes A pessoa sai Daquele ambiente De trabalho coletivo Que é a igreja E diz Não, agora Eu vou funcionar assim Porque Deus me enviou É o refugiado É o refugiado Então Então tipo Deus te enviou Aí por algum tempo Você padece algumas necessidades E deixa inclusive De exercer a sua função No reino Vamos dizer assim Talvez sejam esses missionários Que se precipitam Talvez tem que esperar Um pouco mais Segurar um pouco mais Entender melhor O seu chamado É isso? É, a igreja precisa reconhecer Nessa pessoa Um potencial missionário A partir do testemunho Que ela Que ela dá na localidade Entendeu? E eu fui tentando Estabelecer um testemunho Fora disso aqui, cara Fora da música Fora da música Embora seja Uma baita Uma baita ferramenta De alcance Claro Mas cara Mesmo sem a música Eu tenho Um testemunho De trabalho De serviço De compromisso Então assim Às vezes A questão Acho que Um grande problema Para os missionários Brasileiros É a questão De comunicação De relacionamento De estabelecer Vínculos verdadeiros Não Por conta de Mantenedores Ou ajuda Econômica Não Então assim Eu fui Para o campo Com duas igrejas Me apoiando Apenas Pela fé E aí A partir desse trajeto Algumas outras igrejas Que viram Não Esse cara Realmente A gente acredita A gente conhece O cara Não Tá Enfim Numa aventura Ele tá construindo Algo E tal Então É um cara Que trabalharia Com a gente Aqui É um cara Que seria Um obreiro Aqui Um diácono Aqui Com a gente Então a gente Empodera ele Também No campo missionário Que legal Isso é maravilhoso Cara A gente Tem outra instituição Que recebe a gente Que é o Iris Alagoas Que analisa Também Esse perfil De missionários E tudo mais Isso é um trabalho Cara Muito importante Muito importante Eu acho que a questão Do relacionamento É chave E relacionamentos Puros Assim A gente não faz Não se relaciona Também De uma maneira Com interesses Com coisas assim Eu acho que isso Traz uma confiança Uma confiança Pra igreja local E pras famílias Que entendem Que deve Que devem Bancar o missionário Essa é uma pessoa Confiável Essa é uma pessoa Que faz falta Aqui na localidade Qual que é o testemunho Dela aqui O que ela está deixando Aqui Então isso Ela pode fazer lá Alcançar lá Liberar lá Então faz sentido Eu ia perguntar Eu quero falar A respeito De relacionamento Também Falar de Arnaldo Sim E aí Vocês se conheceram Vocês se conheceram No campo missionário Né Sim Isso mesmo Eu já vou Segura aí Que eu já vou Vim nessa daqui Aí tem história Meu Deus Meu Deus Mas assim No caso então Você como um Trabalhador do reino Você não tem um patrão Você não tem um chefe Pra prestar conta Por exemplo Você não Como é que funciona Você tem que enviar Ele está dando a introdução Daqui a pouco Eu estou chegando Existe algum tipo De relatório Eu estou falando Da parte funcional Do trabalho Existe algum relatório Que você fala Hoje o meu dia Foi assim 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 Eu me Conheci o seu Francisco Da comunidade X Rola esse tipo De Prestação De contas Com certeza Muito cara E no meu caso Eu tenho um tipo De prestação De conta Muito assim Relacional Eu ponho a pessoa Que me apoia Dentro da minha casa Nos projetos Assim Eu falo Mesmo de longe Mesmo de longe Assim As pessoas nos ligam Nos ligam por vídeo Vem como é que é A nossa casa Como é que é O nosso quintal Eu sou falho No sentido de Estabelecer Um Um cronograma Um banner Sei lá Aquele banner Do missionário Que você vê É um pouco mais difícil Para mim Mas a gente faz também Mas assim Eu trago a questão Relacional Não a questão heróica Assim Eu acho que A classe missionária Ela gosta Você não tem um banner Assim Missionário Melk Com uma capa Assim De palha Para ficar bem regional Mesmo Com um cajado Na mão Não tem isso A classe A classe missionária Infelizmente Ela gosta muito Desse heroísmo Ah Mas não são só Os missionários Mas eu Cara Eu sou Eu sou de olaria Eu falo Cara Eu falo Para o pessoal Do meu bairro Cara Se eu sou missionário Não tem desculpa Para nenhum de vocês Vocês sabem Cara Eu quebrava Lagos com vocês Vendia cachorro Quando você volta Para a sua quebrada Essa ideia Que se dá Cara Tipo assim As pessoas Me conhecem Os meus vizinhos Me conhecem E tal Então assim Se eu não tivesse Esse testemunho ali Na meu bairro Na minha cidade Que sentido faria De eu estar Cara No meio do sertão As pessoas estariam lá Comentando Ah Esse cara Não é de nada Não sei o que E cara Tipo assim As pessoas Minha mãe passa na rua E as pessoas param Minha mãe Nossa Que legal Melk está lá Ah rola um apoio Da comunidade Que você fazia parte Rola um apoio Não tem aquele lanche É o Melk menino O menino com a de sunga vermelha Aqui vendendo hot dog Fazendo vontade Para os outros Não rola isso Rola tipo um uau É o Melk Sim cara Eu vou te falar Tem pessoas que Que não professam A mesma fé que nós Mas cara Que nos honram Que mandam presente Eu casei em dezembro Cara Eu recebi presentes Assim De pessoas Enfim Mas isso tem muito a ver Também com a minha mãe Cara Porque Cara Voltando lá na minha mãe Meu Deus Como é o nome dela mesmo? Eugênia Dona Eugênia Minha mãe Ela trouxe um padrão Para mim De relação Com as pessoas Muito Muito inclusivo Então minha mãe Cara Mesmo sendo crente Ela nunca deixou Eu excluir as pessoas E aí Aprendam com Dona Eugênia Não tranque seu filho Dentro de casa E aí assim Cara É uma história Muito forte Assim Meu pai Meu pai se divorciou Se relacionou Com outra pessoa Que foi amante dele Saiu Tudo mais E aí Essa mulher É uma mulher Que é professora Na minha cidade E a minha mãe Cara Ela nunca deixou Eu ter ódio Do meu pai Nem ódio Dessa pessoa E sempre Não Vamos orar Por eles E tal E tudo mais Ela sempre Ela sempre Estabeleceu Um nível De relação Sólido Para mim E nunca Pelo ódio Então cara Assim As pessoas Na minha cidade Amam muito ela Porque ela é uma pessoa Que tem um testemunho incrível Todo mundo sabe O que aconteceu O que ela passou Por onde ela passou Cara Minha mãe É professora Desde Desde 90 Ela comprou um carro Tem 4 meses E nós temos Uma casa própria Há um pouco Mais de 10 anos Então as pessoas Sabem o que ela passou Sabem Que foi sempre Uma pessoa justa Trabalhando Lutando Sabe O que a gente passou Então assim É Esse processo Também As pessoas É muito legal Porque não é só eu Minha mãe fala É um testemunho De vivo ali Então assim Tem pessoas Na minha cidade De outras Denominações Que apoiam Ou que oram Pela gente Às vezes enviam Uma oferta Ou mandam uma palavra Isso encoraja muito Eu acho que Quando um missionário Estabelece um testemunho local De relacionamento De relacionamento Ao ponto de fazer falta É cara Assim Pra você ter ideia E nessa questão Assim Enfim Foge um pouco Mas Eu quero trazer Cara A minha mãe Ela Ela Chegou em alguns momentos De trabalho Trabalhar Com essa mesma pessoa Que se envolveu Com meu pai E tudo mais Mas ela nunca Demonstrou ódio Ela sempre amou Essa pessoa E aí Essa mulher Mas nesse período Você tinha Também esse convívio? Tive também Tive também Esse convívio Minha mãe Nunca deixou Eu absorver O ódio Cara Ela sempre E isso Deu certo 100% Ou você ficou Meio com uma bronca Tipo caramba Meu pai Ramelou comigo Ramelou com a minha mãe No começo Da minha adolescência Sim Mas isso Depois Em Jesus Eu fui entendendo O que minha mãe Tava querendo dizer Quando eu encontrei Com Jesus Aos 13 anos E tal Tudo mais Mas eu digo Nesse meio tempo Assim Não Não cheguei A ter Nível de revolta Nada Nada Então A minha mãe Essa pessoa Gosta muito de mim Tem muito carinho Por mim Me viu crescer E aí A família deles Sempre me chamou Em alguma ceia de Natal Eu ia ceiar com eles E minha mãe falou Vai lá meu filho Ama eles Prega pra eles E tal E aí Algumas ceias Eu passei com eles Cara Que loucura Você pensa Eu abraçando O amor É uma loucura Cara Fala sério Então assim A minha mãe O perdão também é uma loucura É cara O perdão é muito poderoso Ela nunca guardou Isso Ela cara Ela tem um testemunho Que ela pode pregar Pra toda a cidade Ela não é uma pregadora Não é uma cantora Mas ela como professora Ela tem um testemunho A vida dela É o suficiente É as cartas Que o Paulo fala lá Né mano Cara Essa é a parada Então ela Já foi homenageada Em câmeras de viradores E tudo mais Cara Então assim Todo mundo nos conhece Cara E há meses atrás Ela ia trabalhar de bicicleta E tal Assim como eu E tudo mais E o filho missionário Né Eu cara Quando trampava Não Um dia Eu vou Ganhar dinheiro Vou fazer tal E minha mãe Vai Vai ter um carro Vai ter esse Vai ter aquilo Você foi pro campo missionário Aí foi pro campo missionário Aí Fala mãe Faz seu corre aí Cara E Deus cuida Assim A gente vê o cuidado de Deus Meu irmão também É um cara Muito inteligente É Toca Lida de louvor Muito inteligente Você tem quantos irmãos? Eu tenho três irmãos Três irmãos? Um por parte de mãe E dois por parte de pai E tal Pode crer E você tem relacionamento com todos eles? Tenho Tenho Só com uma irmã que não Que ela Por conta desse bloqueio com meu pai Ela Ela se isolou De nós Em relação Então ela inclusive Mora aqui em São Paulo Mas ela Talvez ela não teve essa instrução De que o perdão Libera pessoas Né mano Pra viver Então ela não consegue Nem relacionar com ele Nem relacionar com a gente Mas A gente ora E a gente ama muito ela Eu me identifico muito Com essa parada Porque eu também sou filho De pais separados Né Sim Então Então Eu entendo o que você tá falando E entendo também o lance do perdão Né Sim Foi louco Com 15 anos eu fui pra o Ceará Pra perdoar minha mãe Essa ideia Uau Porque eu tinha Eu tinha algo a respeito Da história dela Sim E eu fui criado aqui Por uma pessoa maravilhosa Que é a dona Solange Missionária também Uau Ela é a missionária maluca Que entra nas biqueiras Senhor de Deus Vai Tá ligado? É Ela é maluca Porque meu pai também era dessa parada Então mano Pra ela tanto faz Polícia, ladrão Prostituta, mendigo Ela vai pra cima mesmo Então Eu aprendi muito Com ela Tá ligado? E eu aprendi também Muito a respeito do perdão Uma vez Eu colei numa igreja Aí eu lembro que o pastor Tava falando assim Não Porque o perdão Ele abre uma chave Do cadeado De quem tá preso E não sei o que E é um cadeado Que tá prendendo os dois E eu falei Mano Esse bagulho do perdão É incrível E eu passei por essa onda também De De readaptação Mas eu tive que tirar Muita coisa Meu pai Ele não Não tinha toda essa sabedoria Da sua mãe Pra ensinar Tá ligado? Meu pai era meio maluco Então cara A minha mãe Ela quebrou todos os paradigmas Pra mim Com certeza Porque Uma pessoa divorciada Cara A igreja Até hoje Não vê bem A pessoa divorciada E tal Tem gente Tem igreja que nem aceita Pregar Administrar Sei lá Essas coisas Aí você fala A igreja Que não aceitar A sua mãe Que aí vai todo mundo Ok? Todo mundo que tá aqui A gente vai colar Nessa igreja Chamar o pastor Pra trocar as ideias Na humildade E falar Ela vai falar sim Mano E você vai deixar De ser pastor Desse bagulho E agora vai ser ela Mas cara Existem tragédias Que acontecem Na vida de pessoas Que Não tem como Explicar Então Cara Foi a partir disso Que eu me tornei Quem eu sou Também Forjou quem você é Hoje A gente não pode Desprezar Entendeu? Tem uma canção Que eu Que eu canto Eu canto que Tudo que eu passei Tudo que eu sofri Me fez chegar Até aqui É uma frase De uma das canções Minhas Tem outra canção Também Eu quero ouvir Eu quero ouvir E quem quer ouvir A música do Melk Aqui? Olha lá Todo mundo quer ouvir Manda aí Manda-te o Melk Vai Quer mais água? Vou mandar aí Manda Com um som Ô produção Tem café Quero café É uma canção Quero Ó O que ele tá fazendo aqui? Ele tá batendo figurinha com a Bruna É isso? Me dá Dá um pão de café Por favor Não tava combinado Mas vou fazer Mesmo É uma canção Eu posso fazer aqui Não Tá Precisa não Precisa não É melhor você ficar na sua Saca essa letra aqui Do coração A quem muito perdoou Muito se amou Graça sobre graça Tua graça me basta Meu passado apagou Nova vida Hoje tenho Salvação chegou E minha vida mudou Tudo que passei Tudo que sofri Me fez chegar Até aqui Deixa o teu amor Cair Sobre mim Sobre mim Deixa o teu amor Cair Sobre mim Sobre mim É intenso Puro e simples O teu amor Nunca mudou É intenso Puro e simples O teu amor Nunca mudou Nunca mudou Nunca mudou Cara, esse amor Que eu confio Que me sustenta Você fez essa canção Em que contexto, mano? Cara, eu não lembro Tem alguns anos Nossa Eu canto Eu canto Minhas orações Mais pessoais Mais sinceras Tem uma escritora Compositora americana Que me inspira muito A Rita Springer Eu gosto muito De ler as letras dela Porque ela Ela abre o coração E dá a impressão Que ela está Numa confissão Numa oração Então eu gosto De trazer Essas coisas O que é mais interessante Nesses tipos De canções É que Elas não dizem A respeito Do que eu quero ouvir Ela diz muito A respeito Do que a pessoa Está falando É uma É uma canção Introspectiva Que te leva Ali pra dentro Da canção E você se enxerga De alguma forma É como se fosse As parábolas de Cristo Tipo assim Tem um cara Que saiu pra Semear E tudo mais Aí você se identifica Com alguma coisa Isso é muito íntimo Humano E você Qual que é a intenção De você dividir isso Com outras pessoas Cara Eu comecei escrevendo Muito novo Eu fui aprender violão Com um cara Chamado Sérgio Sérgio Heller E eu Era acho que 15 reais A aula de violão Eu não tinha condições E esse cara Falou Não meu Você pode Pode fazer Cara Não precisa pagar E tudo mais Os outros garotos Pagam Você não paga Eu tinha um violão Entonante Cara Muito antigo Meu dedo Ficava vermelho Cara Assim Literalmente Você estudando E eu estudando Tentando aprender E depois que eu aprendi Violão As primeiras notas Três Quatro notas Eu vi que era possível Escrever músicas Eu escrevi a minha história E aí Cara Teve um cara Na minha vida Chamado Jair Firme Que hoje é pastor No interior da Bahia No sul da Bahia Jair Firme Um cara incrível Esse cara Viu que eu tinha músicas E a gente tinha um grupo caseiro De oração de jovens E falou Não cara Não tem essa aqui De cantar CD Nada Não vamos cantar As suas músicas Eu falei Cara Como assim E tal Não cara Nós somos um grupo Você tem as suas orações E músicas Ele já era um compositor Um cara rodado Já tinha sido missionário Na Argentina Um cara Extraordinário Cheio de dons E talentos E graça De Deus E ele Foi um cara Que me tirou Tipo assim Eu não imaginava Que as minhas canções Iam sair da porta Do meu quarto Pra fora Era orações E tudo mais Era tudo muito simples Então Esse cara Me tirou Tirou essas canções Do meu quarto Da madrugada Da oração E aí Essas canções Vieram pra uma célula E nessa célula Essas canções Começaram a subir Tipo assim Não foi cara Eu pegar um videozinho No Youtube E postar E tal Foi um processo Muito orgânico Muito real Aí na célula Não cara Realmente isso é do espírito Cara isso é de Deus E tal Aí da célula Isso foi pra uma rede jovem Da rede jovem Isso foi pro domingo E aí que eu comecei A ser um Compor Ser compositor E tudo mais Músico da igreja E aí que isso Eu já tocava bateria Aí depois aprendi violão Depois vi que violão É bronca Fui pra guitarra E doía muito Meu dedo Porque cara Violão bom É muito caro Guitarrinha Qualquer uma Você pega Então assim Minha mãe viu Que eu tava gostando Comprou uma guitarrinha Com uma bandeira Da Inglaterra Deve ter Tem foto na internet Você lembra dessa guitarra? Ah Lembro Lá tinha também? Lá tinha Cara E aí eu comecei A fazer mais músicas Mais músicas Mais músicas Isso foi crescendo Na minha vida E um cara Chave Na minha vida Foi o Jair Jair Fimi E esse cara Teve a percepção Que as minhas músicas Elas Como Eu já Tinha muita poesia Na minha vida Muita arte Muita coisa Que eu poderia crescer E aí eu fui crescendo 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 E escrevendo Os contextos teológicos Que eu tava vivendo De palavra profética De coisas de Deus E aí chegou A gente Eu tive Participei de algumas bandas Na igreja local E aí em 2007 Com esse contato De Gregório A questão profética Eu comecei a ler um livro Porque tá Do Pleno Avivamento E aí De Leonard Ravenhill E aí A minha visão Musical Eu incluí Na minha música Uma teologia De devoção E profética E aí Isso foi crescendo O Gregório Ele fazia muito isso É A gente fazia Muito junto também Então assim Ele cantava Você chegou a escrever Com ele? Não A gente fazia muita coisa Na hora Tudo pra ele Era na hora Freestyle Assim O profeta do freestyle Cara É o espontâneo É surreal Então assim Ele é um cara Que me empoderava muito Não Melk Canta aquela música Canta tal coisa E aí Ele viu que eu tinha Uma identidade Cara Você tem uma identidade Nacional Aí ele começou A brincar comigo Cara Você é o Djavan Evangelico Djavan Góspel Que maravilhoso Bom que ele conhecia Né O E aí Tudo E assim Um cara americano Cara Que não queria eu Como um menino Sworship De roupa preta Com um chapéuzinho redondo Entendeu? Ele era maravilhoso Então assim O cara pegou Cara Você é quilombola Você vem do Daí e tal Então traz isso pra cá É isso que eu tava falando A respeito Da inserção De um missionário Em algum lugar E aí De repente O cara vai E quer mudar tudo Muda o jeito Muda a roupa Muda o cabelo Muda a cor da pele Muda tudo Tá tudo errado Agora vocês vão ter que se adaptar Ao meu esquema É e ele sempre Era um cara Que não gostava Dessa parada De imitar as pessoas Ele sempre falava Cara Você tem que ser você mesmo Por favor O Brasil precisa ser Ele mesmo Na adoração E tudo mais O Brasil precisa ter Uma identidade Legal De adoração Foi ele com toda essa visão Ele era muito simples Né mano Muito simples Tipo você não Não tinha muita coisa Que você Tipo Uau Olha o relógio Que ele usa Olha a camisa Que ele tá vestindo Ele era comum Mano Tipo Ok É um tiozinho ali Um maluco Que faz umas canções Né É cara Então assim Eu Ele foi um cara Que empoderou Vários músicos Conhecidos lá de BH E tudo mais E aí Ele tava em outra fase Da vida Com o garoto E falava Cara Todos eles Que Que infelizmente Se corromperam Por questões econômicas Ministeriais E tudo mais Todos eles Andavam de bicicleta Igual a você Abre seu olho Uou Cuidado Mel Tipo assim Eu conheço Cara Eu conhecia Fulano Cara Ele andava de bicicleta Igual Era assim Tipo assim Cara Bicho Bicho Não era bicho Cara Fulano Cara Andava de bicicleta Igual a você E tinha aquele negócio Quase Que Cantado E ele falou Cara Você é uma menina Muito especial Menino o que rapaz Não conseguia Não conseguia Falar Sou negrão Mano Tá de brincadeira O o e o a Cara Ele Ele não conseguia Muito engraçado Então assim Nesse contexto De compor Eu fui crescendo Eu fui pegando Pregações dele Pegando questões De livros E ainda assim Eu gosto muito Eu sei que eu consigo Escrever Numa escala Mais natural Mas eu gosto E sinto o meu chamado Pra questão Da experiência E da bíblia Assim Eu pego A minha experiência Pego a bíblia Eu vou juntando Tem canções que eu escrevo Num dia Tem outras que eu escrevo Em três anos Quatro Cinco Porque cara Eu não faço De uma forma Industrial Eu não tô Demonizando Não tô falando O que é errado Não Mas é um chamado Meu Específico Isso pode mudar Cara Pra mim não tem problema Se Deus Me chamar E tal Não Você vai escrever De tal forma Ou você vai escrever Pra outros segmentos Se alguma gravadora Por exemplo Te contratar Pra fazer um trabalho Eu não tenho E eu cederia De uma forma normal Minhas músicas Eu tenho Eu tenho Tenho uma música Que eu sou coautor Que ela é muito conhecida No Brasil Há alguns anos Que é Quer que eu dê uma parinha Mas é claro Eu fiz Arnaldo Arnaldo Eu fiz Eu fiz Só a parte do couro Só a parte do couro Acabou Quero café também Alright Eu fiz Você quer café? Não, obrigado Quer café Gui Alguém não toma café Então Na música Tu és o rei Eu fiz a parte do couro Essa parte aqui Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha Ele brilha Ele brilha Neste lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ruge Ele ruge Ele ruge Neste lugar Tem outras partes Não tem? Tem outras partes Eu só cantei a minha parte É que eu só conheço o mesmo refrão mesmo Então eu só conheço É logo a minha parte Então eu só conheço Que pacote que você comprou desse? Foi o basic Foi o basic Mano, você fez a música Sim Porque essa música é o refrão praticamente Cara Eu não sabia disso Sabia também não Alô Leandro Da igreja O Brasil para Cristo Esse cara aqui Que fez a canção Que você canta Um milhão de vezes o refrão É ele Leandro Caramba Salve moderno Leandro é o nosso parceiro lá Da igreja O Brasil para Cristo Que legal Que massa E ele canta sempre essa canção Olha que muito louco Que massa Que legal Obrigado Mas é que o Brasil, cara A gente, infelizmente A gente não tem uma cultura De fazer De trabalhar Não Vamos copiar Vamos traduzir E tá bom E outra coisa As pessoas As pessoas, elas não sabem o que elas estão cantando Então, assim Isso é muito ruim Assim, a gente vê uma galera engajada Pro apologético e tal Pra combater o falso profeta Não sei o que Mas as pessoas cantam coisas Que elas nem sabem de onde vem Então O fundamento não é suficiente É Só apontar o erro de alguém, né É, então assim Eu quero dar só um exemplo rápido Aquela canção Our Father Our Father Beleza Era uma canção de um cara De um ministério Em Kansas City E essa canção Não era uma canção conhecida Não era uma canção muito cantada E tinha um aluno Um rapaz Fazendo uma escola ministerial Nesse lugar Esse rapaz Foi pra Califórnia Fazer uma escola ministerial Depois em outro lugar Ele pegou e tocava essa música Também E aí Outro ministro Jeremy Jeremy Heidel Ouviu o outro rapaz tocando Só que Essa igreja Desse rapaz que toca essa música Eles tem Uma Uma interpretação escatológica E esse cara Tá falando Let heaven come Come Com uma concepção escatológica E aí na outra igreja Eles pensam diferente Aí o outro irmão Ele cantou A mesma música Só que pensando em outra coisa Entendeu? Porque eles tem uma Uma teologia Dos sete montes E tudo mais Então Olha só As pessoas E aí Aí o cara Vai mudando A música Continua a mesa Só que tem Dois segmentos Cantando duas coisas diferentes E tipo assim Aí o cara Viu o rapaz Tocando a música E tocou a música Num culto E aconteceram milagres Aconteceu Uma unção Muito grande E aí a música Rodou o mundo inteiro É aí que no Brasil O cara Que não conhece Nem a teologia De um lugar Nem a de outro Ele reproduz Sem saber nem O que ele tá cantando Sem saber quem escreveu Sem entender O que ele tá cantando Olha só cara São duas teologias diferentes Na mesma música De outro lugar Isso de uma versão Então as pessoas Elas não tem uma cultura De saber De onde a música Quem escreveu O cara tá O cara se importa Em cancelar O próximo herédito Da internet Mas ele canta coisas Que às vezes É heresia pra ele E ele não tá nem aí E é muito louco É muito louco Quando essas Quando essas traduções Chegam aqui Tipo assim A comunidade X Canta de um jeito A Y Se não canta de outro Aí a Z Já canta de outro Mas é a mesma É tipo Você troca você Por Senhor Jesus Por saca mano Então o sentido teológico Cara As pessoas não sabem A teologia que tá Por trás da canção Então às vezes O cara canta Sem entender nada Daquilo ali Mas ele canta Só porque tá Raipado no Youtube Mas ele não entende Ele não respeita Aquela história Ele não respeita Aquela unção Aquela experiência O fundamento Ele reproduz Só porque tá no hype Mas ele não entende nada Então a gente tem Um nível de pobreza Literária De a gente saber O entendimento De entendimento Cara Do que você tá cantando Do que você tá fazendo Eu canto Quando eu canto Essa música Eu entendo Eu sei o que o cara Quer dizer Eu sei o que o outro Quer dizer E eu sei o que eu quero dizer É uma música A mesma coisa A mesma frase Você pode estar interpretando Quatro coisas diferentes Por causa de escatologia E tipo assim As pessoas Gastam uma energia Muito grande no Brasil Pra brigar Pra xingar o outro Na internet Pra reclamar Do herédico Que falou errado E tal coisa E às vezes também Só pra reproduzir O que tá todo mundo fazendo É Sem E o cara E passa a boiada Atrás Na playlist do Ministro Louvô O cara nem sabe O que tá rolando E ele tá cantando Coisas que ele nem acredita Também Entendeu Olha Tem muito Aquela questão Do modismo O que tá na moda Hoje Aquilo que me arrepia Eu já ouvi assim O que que o povo Gosta de ouvir Não Essas canções aí O povo daqui da igreja Não gosta Uau Aí eu tenho que cantar Conforme É Meu Deus Eu sou um Dickbox Como é que é o nome? Dickbox É o nome? Lembra do Se colocar uma fichinha É Coloca uma ficha Não Eu quero aquela Que faz arrepiar Eu quero aquela Sim, sim Como que é? Jukebox Tem até aquele louvor Sol tá tocando Jukebox É isso daí, né? É tipo os irmãos Ah, eu não ouço música secular E tudo mais Aí tá lá domingo à noite Música do mundo Aleluia Aleluia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara E aqui, cara Isso é terrível Não, isso é Não, e chora E tudo mais Tem Tem aquelas notas Aleluia Levanta a mão Levanta a mão Meu Deus Ó, Mel Peraí Agora você vai ter que Você vai ter que explicar Que agora A dona Sueli Ela tá vendo essa live Ela vai falar assim Mas eu acho tão lindo Esse louvor Ela vai falar Mãe Ele vai te explicar Qual que é a parada Dessa música Pois é, irmã É um louvor Na sua boca Não na boca É do compositor Muito bem explicado Muito bem explicado Verdade Muito bem explicado Bom Muito bom Simplificou Resolveu Graças a Deus Glória a Deus Pela tua pureza Mãezinha Legal, mano Vou ficar menos Menos oito mil Tô lascado Tava aguardando A explicação Teológica É isso aí Simplificou Arnaldo Você conheceu o Arnaldo Que é baterista É pastor É filho de pastor também Sim Toca com algumas bandas É argentino Argentino Não fala não Senão me dói Eu tô quieto aqui Aqui é Pelé, mano Eu tô quieto Aqui é Pelé, mano Tá pensando o quê? Aí já muda o tom Eu fico mais quebrantado Mano Como é que vocês se conheceram? Porque você tá de um lado do país Ele tá do outro E como é que vocês se trombaram assim, mano? Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu Numa viagem missionária Muito radical Assim, de curto prazo A gente encarou Um projeto de evangelismo Dentro de uma romaria Com mais de 30 mil pessoas E aí nós juntamos Amigos de vários lugares no Brasil Muito corajosos Como que vocês juntaram? Então, cara Orkut Orkut Facebook É De boca em boca Eu lembro Então, assim Eu acho que foi Orkut, cara Acho que foi E-mail também É Orkut e Facebook Aí nós juntamos E a gente foi, né Orando Tinha uns irmãos lá no Piauí Que faziam algumas mobilizações De empatos evangelísticos E eles estavam precisando de mais força E aí a gente viu E a gente foi, assim Na cara e na coragem Eu fui lá do Espírito Santo Eles foram daqui de São Paulo Pessoas foram de vários lugares no Brasil E lá a gente se conheceu Vocês foram pra onde? Fomos pro interior do Piauí Uma cidade chamada Santa Cruz dos Milagres Onde tem uma grande romaria E nós lá fomos evangelizar Ministrar sobre as pessoas E tudo mais Um contexto bem, bem difícil E então Foi incrível que nós conhecemos pessoas do país inteiro E lá nós nos encontramos Cara, pra você ter ideia Esse ano era um ano de uma seca muito grande No Nordeste Eu cheguei a pegar 51 graus No Piauí Nesse ano, cara Nós chegamos a pegar Eu cheguei a pegar 8% de humildade do ar O nosso nariz Começava Era muito louco Foi muito pesado Foi muito extremo E nesse contexto A gente evangelizando Manhã, tarde e noite E aí a gente tinha alguns turnos de oração Aí me colocaram pra tocar Eu conheci eles tocando A banda deles O pastor lá e tal Os irmãos E foi incrível A gente se conectou Porque eles voltaram E começaram um trabalho de ONG A gente cada um Aí o missionário voltou Então assim Essas viagens de curto prazo De uma semana De dez dias Elas são muito importantes Pra qualquer crente Porque você muda a sua cosmovisão E às vezes você se descobre Como um missionário Como alguém que tem um potencial Então a gente valoriza muito Essas viagens de curto prazo E tal E nesse contexto Vários missionários despertaram Então foi nesse contexto lá Até hoje Cara, até hoje É uma inspiração pra mim Que verdade Ele sempre é Eu falo muito dele Falo muito pro Kymar Uma pessoa que carrega muito Jesus mesmo E que inspira Alguém que se doa mesmo Alguém que Você fala assim Fala-me da alguém que se doa Mel Que muito louco isso Sério, cara É que hoje em dia Eu falo assim É fácil a gente falar Sou missionário Ou aquele é missionário Mas verdadeiro missionário Eu acho que Tem a ver com o que Abre mão de tudo E se entrega E cara E foi nessa música Que a gente começou Aqui Foi que a gente Se conheceu tocando A primeira música Vem como quiser E tal E até porque a letra Até hoje A gente canta na igreja Ela é muito verdadeira Vocês se conectaram Através desse som então Cara A música Eu acho que foi a música Que a gente fala assim Não, mas a música Foi que nós se conectamos Falei Cara, quem que esse cara aí Falei assim Eu quero aprender dele Uau Que muito louco Que da hora E muito precioso E como ele falou Para mim Marcou muito essa viagem Que a gente depois voltou Mas essa viagem Para mim foi muito interessante Em off Em off O Arnaldo tinha falado Para mim Que teve um lance Até de polícia O caramba Os religiosos Os religiosos de um lado Os polícia do outro Vocês no meio Cara Que bololô foi esse aí Pastor Foi muito louco Na verdade Que é uma experiência Que te marca Que te marca muito É marca Eu recebi umas pedradas Aqui É porque assim É um lugar Que é cuidado Por outras igrejas E eles não queriam Que a gente Fizesse aquele trabalho De mostrar a verdade Das coisas Então Porque eles dominavam Mas vocês chegaram Tipo num lance Quase que confrontando Aquilo Porque muita gente No lugar Então concentra também Um comércio lá O comércio Que também Todo mundo ganhava Tipo Acabava pegando uma parte Um comércio religioso Pois é E aí a gente levando Tentando levar a verdade A falar do amor de Jesus Então imagina Isso confronta Mexe com a estrutura Mexe com Puxa não Então vamos parar E fazer isso Entendeu Então Acabava meio que confrontando As autoridades E a gente tentando ser Cuidoso também Respeitando Mas buscando também Levar o amor de Deus Meu Mas é Foi sensacional Para mim Me marcou até hoje Até hoje Eu falo assim Deus Obrigado Porque eu precisava Do Piauí A gente vai Para levar Claro Pela necessidade De fome Ou de necessidade básica Mas você acaba falando Não cara Sou eu que precisava disso Para ver verdadeiramente A realidade das coisas E como a gente Precisa ser grato A Deus Por tudo que a gente tem Cara Muito louco Você encontra uma realidade Totalmente diferente Da sua Assim né meu E aqui Você é atuante Em São Paulo Sim Sim Eu moro em Mogi das Cruzes Aqui do lado Aqui do lado Aqui do lado Onde faz três graus E já faz quinze anos Quinze anos Casado com uma brasileira Paulista Pastora também E a gente trabalha Numa igreja Onde a gente tem ONGs Tem creche Com uma equipe De pastores Qual o nome da igreja? Adoração em Vida Adoração em Vida Fica na onde ela? Ela fica no centro da cidade A rua Avenida Elgin 179 E Bom A gente tem um trabalho lá Bem amplo A gente trabalha Em alguns lugares De necessidade Nos pontos Típicos Da cidade A gente leva Tanto a educação Quanto também Alimentos E assistência médica Maravilhoso Cara Um trabalho Muito gostoso É muito bom Como vocês falavam aí De acompanhar O crescimento Uma criança Hoje é adolescente Que está estudando Está trabalhando Ingressando no mercado De trabalho É muito precioso Eu acho que não tem Melhor pagamento Que ver isso Eu vou colocar Depois você me manda O link Qual que é o nome Da comunidade Então temos É que A própria igreja Ela administra Essas comunidades Mas eu vou Depois posso disponibilizar Para o seu O Instagram E tudo aí Legal legal Eu vou colocar Na descrição Aqui desse vídeo Até para as pessoas Terem mais proximidade Aqui Conhecer um pouco mais E você que quer Trampar com esse No campo missionário Quer ser funcional Dentro disso Procura esses caras Aqui Que eles podem Te ensinar Te instruir muito A respeito disso Vamos fazer mais Uma música Oi Tem uma escola No momento Nossa No sertão não Nós temos escola No momento online E no momento A nossa base Do Rio Está Também fazendo Vai fazer uma escola Em janeiro Então para um missionário Que ainda não se descobriu Mesmo ali Como um missionário E tal Se ele quiser fazer O curso ele pode Ou é só para quem Tem o chamado Tipo Você é um missionário E tal Não É aberto para todos Qualquer um Que quiser fazer a aula Principalmente online Assim Nós temos um curso Online Você pode ir lá Iris Brasil Arroba Iris Brasil Pelo Instagram Tem um curso online Incrível E também tem curso Presencial Mas para quem Talvez Ah eu quero ver Como é que é Ter uma experiência Ter contato com missionários E tudo mais É muito importante Você pode Saber um pouco Dos perrengues Dos bons perrengues Que um missionário passa Você disponibiliza Para mim depois Esse site Só para eu colocar Na descrição do vídeo Ok E eu quero que você Dê uma atenção Depois Se caso você se interessar Por isso Olha eu fazendo assim No link É na descrição do vídeo Vamos fazer mais uma canção Ok Que da hora Que legal E aí Amém. Tudo tem seu tempo Debaixo dos céus Há tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de plantar Tempo de colher Tudo tem seu tempo Debaixo dos céus Há tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de plantar Tempo de colher Quero viver Tua vida em mim Pra que o cego veja E o surdo ouça Os sinais Seguirão Aos que creem Creio em ti, Senhor Meu salvador Tudo que eu viver Tudo que eu pensar Tudo que eu falar Seja pra tua glória Seja pra tua glória Pra Tua glória Tudo o que eu viver Tudo o que eu pensar, Senhor Tudo o que eu falar Seja pra Tua glória Seja pra Tua glória, Senhor Tudo o que eu viver Tudo o que eu pensar Tudo, tudo Tudo o que eu falar Seja pra Tua glória Seja pra Tua glória Tudo o que eu pensar Seja pra Tua glória Seja pra Tua glória Tua glória Seja pra Tua glória Tudo o que eu pensar Pra Tua glória, pra Tua glória, Deus Pra Tua glória, Deus Pra Tua glória, Deus Somente pra Tua glória Tudo que eu viver, tudo que eu falar Tudo que eu pensar Tudo que eu pensar Senhor, enche a minha mente de esperança Leva a minha mente cativa A obediência de Cristo Pra Tua glória, Tua glória, Tua glória Pra Tua glória, Deus Pra Tua glória, Deus Seja pra Tua glória, Deus Amém Que louco isso Acho que mudou o cheiro Desse lugar Que legal isso Que legal A música Ela tem um poder Claro que emprestada Por alguém Dono da inspiração Ela tem um poder de mudar o quadro De muitas coisas É louco Uma vez Na época que a segregação racial nos Estados Unidos Estava milhão a milhão E aí pra acalmar A população O governo contrata um show de James Brown Pra acalmar o ânimo Da multidão E aí você imagina a força que tem a música E aí O Estado Percebe a força da arte E muitas vezes A instituição que a gente Faz parte Que a igreja Não desperta pra isso Não deixa a pessoa ser original Que muito louco Meu Deus Eu quero ouvir mais canções Mas antes Eu queria Pô Eu tô aqui com dois missionários Alô Tom Alô Tom Grupo Emaús Muito obrigado Pelo presente que vocês Mandam pra gente aqui Toda semana E eu quero falar que acabou São as últimas duas Ele falou assim Não Aí você dá pros missionários lá Que você conhece Pros seus parceiros e tal Pra quem você for convidar Mas aí ele esqueceu Que eu conheço um monte Aí tipo assim Nenhum dia Se eu deixasse Ia ir embora todas Inclusive O beatmaker Da produtora Cria Que é o Gui Ainda não recebeu A sua camiseta Fica a dica Mel que eu queria te presentear Com isso daqui Você sabe Você conhece O trabalho do coletivo Emaús E você sabe Da importância E a relevância Que eles tem também Dentro Da nossa realidade Né mano Nosso campo de atuação Eu falei no episódio anterior Que todas as vendas Que eles fazem Eles separam Uma cota Pra obra missionária Uma merreca Eu falei Uma merreca Então mano Se você adquirir Um produto da Emaús Você também Tá fortalecendo Pessoas de Deus Assim como Mel Homens de verdade Que estão aí Dispostos a proliferar O nome de Cristo O amor dele E deixar o testemunho Então se você Dá um rolê lá No site Do coletivo Emaús Com certeza Vai ter alguma parada Que te agrada lá Alguma roupa Que te agrada Leia sobre A missão deles E você vai entender Melhor a respeito Desse trabalho Desse projeto Então Fica o presente Pra você aí E fica presente Pra Arnaldo Uau Obrigado A gente fica feliz É muito importante Muito obrigado De verdade Muito importante Empresas com iniciativas Missionárias Muito importante Essa visão Isso leva a mensagem Adiante Isso traz dignidade Para as pessoas Para os missionários A gente fica Muito feliz E muito encorajado De verdade Existe Uma oportunidade De a gente fazer Algo a mais Do que curtir As fotos Do que achar legal Do que compartilhar Uma informação Sobre algum lugar Que está em necessidade Existe Algo mais O pouco que a gente tem A gente pode fazer A gente pode fazer É legal investir também Né mano Sim Eu estou vendo Um grupo No Instagram Que são Empreendedores do reino Eles tem um trabalho Louco também Que é a mesma batida Assim do coletivo Você já conhece O coletivo Imaus? Já Já sigo No Instagram Sigo Alô Tom Conhece Arnaldo Muito bom Muito bom mesmo Excelente Que da hora Que da hora É isso Vamos Vamos mais outra canção Ok Ó Eu ia trazer também Um boné da Primos Para vocês Mas o Nélio vai casar Aí o Nélio Esqueceu de mim Essa semana Não Ô Nélio Traga outro Depois aqui Para Pastorzão Daniel Araújo Esse já está Com a unção Para quem vai? Para o Batera Vai para o Batera Ou vai para o Melk Quem usa mais? Eu não uso Você usa boné Pastor? Eu uso Tá humano Obrigado E viu que eu queria Em preto mesmo Sabia? Eu não sei Dá um lenço Para ele Dá um lenço Agora para ele Pôr na cabeça Pelo amor de Deus Põe a blusa Assim Estou na minha casa Fica à vontade Meu irmão Beleza Essa canção Ela fala Eu lanço sobre ti Toda a ansiedade Uma canção Que Eu escrevi Em um momento De ansiedade E preocupação E em especial Eu queria Lembrar de um amigo meu Que gostava muito Dessa canção Era o Avner Ele era um dos nossos Missionários E ano passado Infelizmente Ele faleceu E a gente fez A gente chegou a fazer um vídeo Dessa canção Que inclusive está no Youtube E ele gostava muito Dessa canção E as pessoas Às vezes pensam Que a nossa jornada missionária É uma jornada De aventura E tudo mais Mas Muitas vezes na caminhada Nós perdemos Alguns irmãos Algumas pessoas E eu queria Lembrar a memória Do Avner E da família dele Que mora Nos Estados Unidos Em New York E esse cara Gostava muito Dessa canção Era um irmão Que tinha um futuro Incrível Pela frente Mas o Senhor Chamou Para um futuro Muito melhor Do que aquele Que os homens Tinham planejado Que ele mesmo Tinha planejado Então É uma canção Que tem uma memória Muito interessante E fala sobre ansiedade Nós No Brasil Está no topo Como uma das nações Que mais tem pessoas Com síndrome de ansiedade E que essa canção Seja oração Para muitas pessoas Assim como é para mim Melk Desculpa até te cortar Eu quero Eu quero que você fale Aonde que as pessoas Encontram O seu trabalho musical Se já está disponível Nas plataformas digitais Se tem no Youtube O que a pessoa faz Para encontrar As suas canções Sim Eu tenho um canalzinho No Youtube Que eu estou engatinhando Com ele E também Nas plataformas digitais Digitar meu nome Melkizedek Gomes Vai aparecer Algumas coisas Que eu já fiz Mas eu No próximo mês Eu estou Numa nova jornada Estou lançando Novas músicas Músicas antigas Mas músicas novas Que a gente vai estar lançando Nas plataformas digitais Mas o principal É talvez Seguir pelo Instagram E ver algumas atualizações Melkizedek Gomes Melkizedek Só tem eu mesmo Nenhum outro pai no mundo Teria essa ousadia Tem poucos Tem muito poucos Então Melkizedek Gomes Digitou lá Já me achou E tudo mais Iris Alagoas É a missão Que a gente trabalha E você vai Vai ter acesso Também ao trabalho E também Aquilo que a gente Produz e faz Está no Spotify Já as canções No Spotify Tem algumas antigas E tem algumas atuais Com um projeto Chamado Cultivar e Guardar Uma revista Que alguns amigos meus Estão idealizando E tem um trabalho Com música E aí algumas músicas Eu estou participando lá Legal Cultivar e Guardar É uma revista Você pode acessar Cultivar e Guardar Você vai ver Uma revista cristã Com material Não cristão Ideologizado Mas material Que tem culinária Tem conselho Tem Beleza Arte Enfim Um trabalho incrível Um trabalho único No Brasil Com o nível De revista Essas coisas Então tem Um pouco de música Vinha lá E está agora Eu voltando A engatilhar Esse projeto Também no Spotify Mas no YouTube De vez em quando A gente solta alguma coisa Eu soltei dois vídeos Com um canal Congo Um canal de Curitiba Que postou dois vídeos meus Com duas canções lá Bem legais Então a gente está Engatinhando ainda Nessa questão Eu tenho uma rotina Muito pesada De compromissos E tal Mas eu estou tentando Conciliar Para eu estar fazendo Mais coisas na música Eu quero ouvir mais de Mel Que na minha playlist Do Spotify Ok E se por acaso Você se identificou Com isso também Você pode ver Que é um trabalho Genuíno É um trabalho Muito bem feito Feito de coração É Para mim Exala a verdade Eu conheço ele De outras caminhadas Já também Queria agradecer Por você estar aqui Meu irmão Espero ser útil Nessa sua caminhada Quero agradecer Gui O que foi? 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 Falou sobre uma devoção Sem distração Seriga sanguibão Como é que nasceu Essa canção? Cara Essa canção Ela tem sido cantada Já em vários lugares No Brasil Eu acho que vou ter que tocar Ah vai Porque assim Porque conta a história também Eu estava passando Um momento de luto Muito profundo Tinha perdido Esse amigo meu Gregório E aí minha vida Teve que se ressignificar Eu passei por um processo Difícil na minha mente Passei por um processo De luto Cara Muito Muito pesado E fui procurar Ajuda profissional Fui Ser pastoreado Por irmãos Foi um momento De luto profundo E depressivo E triste demais E aí Nesse momento Eu Eu tive uma nova experiência Assim com Deus Que Deus estava me chamando Para continuar Essa jornada Que esse irmão Tinha Tinha começado Não De uma forma Individual Mas assim Fazer parte Daqueles que iriam continuar Então Eu 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 escrevi essa canção Uma canção que chama Que fala sobre uma devoção Sem distração E essa canção Está disponível Nas plataformas digitais E eu Eu encontrei Nesse lugar De muita tristeza De recomeço Eu estava Numa sala Com alguns amigos Orando Em Manho Açu No interior de Minas Gerais Eu comecei a cantar Eu comecei a cantar sobre isso Sobre Sobre Como a gente encontra O Senhor Às vezes Nos lugares difíceis Antes só te conhecia De ouvir falar Hoje posso contemplar Hoje posso contemplar Antes só te conhecia Hoje posso contemplar Hoje posso contemplar Hoje posso contemplar Confio Descanso Uma sede Uma sede Por ti Que nada Ninguém Vai substituir Uma devoção Sem distração Meus olhos Estão em ti Uma devoção Sem distração Ao único Deus Único Deus E continua Eu peguei Uma parte dessa canção Surgiu numa conferência Eu estava ministrando Uma mesa Conferência Que Davi Silva E outros irmãos E aí Eu estava ouvindo Uma mensagem Que falava Sobre uma devoção Sem distração E aí A gente No espírito Daquele momento Eu comecei a cantar Esse som Num retiro Foi Mais uma Duas da manhã É um ambiente Muito frenético De experiência E de busca por Deus E aí surgiu Essa parte da canção E depois surgiu A outra E eu fui ligando As minhas canções Eu não faço De uma forma Industrial Eu pego as histórias E vou construindo O caminho Para mim Eu acho Melhor assim Eu acho que por isso Que as pessoas Se identificam tanto Não são muitos Que se identificam Mas são aqueles Que tem esse DNA Espiritual Essa identidade De fé Mano Eu quero te agradecer Muito A gente Em off aqui A gente ainda Vai se abraçar A gente vai Orar junto Mas eu queria Finalizar Esse episódio Com a outra canção Que eu te cortei No meio Mas foi por um bom motivo Foi pela Imaos Também agradeço A você Rodrigo Obrigado Membros de coração Rodrigo Sally e Lulu Que estão vendo Lulu A Lulu vai falar Poxa meu Já não tenho Cinco anos Mais não Mas pra mim Tem Os filhos Do nosso parceiro Nunca cresce Tem gente Que fala Com o Fabrício Ainda assim E aí Fabrício Esse maluco Obrigado Daniel Muito obrigado Um beijo também Pra minha esposa Tainá Te amo I love you Que teca E é isso Gente Que essa canção Seja uma mensagem Pra você Uma oração Assim como é Pra mim Senhor Eu sei Que em ti Eu posso confiar Rei Mesmo quando As circunstâncias Me cercam Me afrontam O meu abrigo Tu és A minha Fortaleza Senhor Eu sei Que em ti Eu posso Confiar Ei Mesmo quando As circunstâncias Me cercam Me afrontam O meu abrigo Tu és A minha Fortaleza Apavorado Clamei E você Me ouviu Estás Aqui Apavorado Clamei E você Me ouviu Estás Aqui Apavorado Clamei E você Me ouviu Estás Aqui Apavorado Clamei Clamei E você Me ouviu Eu lanço Sobre ti Toda ansiedade Eu decido Confiar No teu Cuidado Eu lanço Sobre ti Toda ansiedade Eu decido Confiar No teu Cuidado Eu lanço Sobre ti Toda ansiedade Eu decido Confiar No teu Cuidado Eu lanço Sobre ti Toda ansiedade Eu decido Confiar No teu Cuidado Senhor Do nan Sol water se liga nas ideias se liga nas ideias